Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo do canal. Estive algum tempo ausente, os motivos não interessa, mas vou tentar voltar à cadência que eu gostava. E hoje pela primeira vez vou fazer um vídeo sobre os movimentos que eu estou a fazer neste momento. Não devem comprar nem vender nada com base naquilo que eu digo, mas se eu tivesse algum dinheiro de parte para investir, por muito pouco que seja, isto era o que eu faria por motivos meramente educacionais. Acabaram de ser as notícias do FED, a inflação nos Estados Unidos foi acima do esperado, nada que nós não estivéssemos já à espera e todo o mercado está a crescer, 10% de uma hora, alguns casos 20%. Houve também uma situação com a Terra Luna, será explicado noutro vídeo, que também não ajudou nada ao mercado. Já temos estado numa tendência de crescente já há alguns dias, mas é agora que o dinheiro é feito. Se estão à procura de investir quando está tudo a ver, daí vão perder dinheiro. Se vocês querem fazer dinheiro e estão à procura daqueles ganhos 10x, 20x, 30x, 100x, é agora. É agora quando temos o mercado a vermelho. Compra-se quando os outros estão com medo. Ou seja, se nós formos agora aqui ver, a Bitcoin está nos 27.000€, a Ethereum nos 2.000€, a Tether no interesse é dólar, a BNB 266€, a XRP 41€, o Cardano 53€, ou seja, todo o mercado está abaixo. E agora eu vou partilhar convosco as compras que eu estou a fazer. Já tenho todas estas moedas ou estes tokens, mas estou a adicionar mais, está na hora de adicionar mais. Mas volto-se a dizer, isto é um vídeo meramente educacional. Isto é o que eu estou a fazer, vocês é que sabem se querem fazer ou não. Invistam por a vossa própria conta e risco, mas eu estou à procura do 10x, 100x, 20x, 50x com os investimentos que vou fazer hoje. Em este caso, começamos logo com a XRP a 40 cêntimos, que é o 20%. E vamos aqui só ver o gráfico, até o CoinGeek está com algum problema em fazer o upload do gráfico, isso significa que está a haver muito tráfego nos seus servidores, mas vamos aqui ver. O máximo histórico da XRP é de 2,82€. Está neste momento 85% abaixo do seu máximo histórico. É de comprar. Eu vou comprar, vou continuar a adicionar, já tenho XRP há bastante tempo, mas vou continuar a adicionar mais. Neste caso, estou a comprar. Isto é o que nós procuramos, ou seja, que esteja abaixo do 75%, XRP estou a comprar. Vou continuar a comprar e se for mais baixa ainda, vou continuar a adicionar. De seguida temos Edera. Edera ou H-Bar está a 9 cêntimos, isto é um roubo. Está neste momento 81% do seu máximo histórico, continua a ser em gráfico, infelizmente. Bom, novamente isto é o que nós queremos. Se nós queremos comprar é contar 80% abaixo do máximo histórico, não contar no seu máximo histórico. Neste caso, eu estou a comprar e vou comprar Edera. De seguida temos Algorand, Algo, a 42 cêntimos. Isto são preços que eu nunca pensei que voltássemos a ver tão depressa. Está neste momento a 86% abaixo do seu all time high, ou seja, do seu máximo histórico, que foi de 3,15€. Se isso para vocês não é um sinal de compra, para mim é. De seguida temos Acronos, da CRO, já tinha levado alguma pancada por causa, ou já temos gráfico, por causa do corte nas rewards. Está neste momento 77% abaixo do seu máximo histórico, de 86 cêntimos. Eu estou a comprar, Acronos para mim é a longo prazo, não estou a pensar a menos de 5 anos para o investimento, mas estes preços não são de perder e eu acredito que daqui possamos ver um 10 vezes facilmente. Dogecoin, que é a próxima, está a 8 cêntimos. Dogecoin está a 86% abaixo do seu máximo histórico, de 60 cêntimos, continuamos sem gráfico. Eu continuo a comprar, volto a dizer, aqui é o ponto de entrada e também acredito que possam ver um 10 vezes. VeChain, Vete, é um token associado à SoulPyChain, que vai estar muito em voga agora por causa do que está a passar na economia mundial. Vete, 87% abaixo do seu all time high. Se vocês estão a procurar um 20 vezes, eu acho que sei aqui, honestamente, 20 vezes, 10 vezes, acredito que faça. Por isso, é aqui que nós queremos comprar, Vete, também estou a adicionar. XLM, 12 cêntimos de preço atualmente, 83% abaixo do seu máximo histórico. Não me mais a dizer, aquilo que eu vos tenho dito, é aqui que nós queremos começar a comprar, se for aos 90% abaixo, continuamos a adicionar e é aqui que o dinheiro se faz. De seguida, temos uma aposta, esta é de risco, mas é a CasinoCoin. Até podem ver, tive aqui a fazer contas com 80 euros. Vamos buscar cerca de 107 mil tokens, mais coisa, menos coisa. A CasinoCoin está 100% abaixo do seu máximo histórico. Aqui é uma compra. Não há dúvida nenhuma. É um projeto arriscado, mas que eu acho que sim, que vai, vai, poderá facilmente fazer um 10 vezes. Sem qualquer problema, 10 vezes aqui não é nada. Até pode fazer 20 vezes ou mais. 100 vezes já será difícil, mas eu acredito que 100 vezes aqui possa acontecer. Já vi tudo acontecer incrível. Da mesma forma que cai muito, também sobe muito. CasinoCoin é aquilo que vocês querem investir. Harmony. Harmony é 3 cêntimos. Eu nem tenho visto este preço atualizado. A Harmony está 90% abaixo do seu máximo histórico. Quer dizer que, olha, hoje é o Pump. Estava a 3 agora está a 4. Pump, entre aspas, mas dá aqui para ver que alguém está a comprar. Ou seja, se o seu máximo histórico é 30 cêntimos, se está neste momento a 4 cêntimos, ou seja, um 10 vezes para mim é perfeitamente possível, está 90% abaixo do seu all time high ou do seu máximo histórico, é de comprar para mim. Por último, Freeway. A Freeway tem-se estado a aguentar muito, muito bem. Vamos só aqui tentar pôr o gráfico dos 180 dias, não sei se é possível ou não. Mas a Freeway tem-se estado a aguentar muito, muito bem. Teve o seu máximo histórico a 16 de Maio de 2021, 2 cêntimos. Está neste momento 60% abaixo dele. A Freeway, para mim, é um investimento a longo prazo. É uma plataforma que a gente deve estudar. Estou a preparar um vídeo sobre a Freeway. Eu acho que aqui será o vosso próximo 100 vezes. Isto não é aconselhamento financeiro, como já disse no início do vídeo. Mas comprar Freeway agora é como comprar Cardano 1 cêntimo ou 2 cêntimos. Toda a gente sabe que a Cardano chegou a 3 dólares. Não sei se a Freeway chegar às 3 dólares, mas eu vejo 1 dólar como uma possibilidade. E estes são os tokens que eu estou a comprar neste momento e que estou a adicionar. Acho que aqui é agora que se faz dinheiro, mas eu não percebo muito disto. Eu apenas estou reformado graças às criptomoedas. Tenho uma vida descansada e estou agora a tentar partilhar convosco o conhecimento que tenho. Façam o que quiserem com este conhecimento. Como sempre, não devem comprar nem vender nada com base naquilo que eu digo. Mas isto é o que eu estou a adicionar agora. Vamos só fazer uma última volta. XRP, HBAR que está aqui, Algorand, CRO ou Kronos, Dogecoin, VET ou VeChain, XLM, CasinoCoin, Harmony ou One e Freeway. Estes são os tokens que eu estou a adicionar. Mesmo que a gente continue a cair, já são tokens que estão pelo menos abaixo de 80% do seu máximo histórico. Se quer nos 90%, eu vou continuar a adicionar. E aqui sim, acredito que se vai fazer dinheiro. Foi um vídeo rápido, apenas para vos dar um pequeno update daquilo que eu estou a fazer. Espero que vos corra bem com os vossos investimentos. Sejam de alguma coisa, sigam-me no Twitter que eu tenho as mensagens diretas. Se não me estiverem abertas, marquem-me num tweet que eu faço questão de ir procurar. E vamos a isto que é agora que se muda a nossa vida com estes investimentos e agora sim é a altura de comprar.